Esse trio vendia carros e casas atrelados a uma suposta herança. E justamente por isso eles ofereciam preços bem abaixo de mercado. Um carro de luxo, por exemplo, avaliado em 70, 80 mil reais, era vendido por 5 mil. Imóveis também de luxo, inclusive em Brasília, avaliados em meio milhão de reais, eram vendidos por 20 mil reais. Oito pessoas foram vítimas desse trio que foi preso. Uma mulher foi presa aqui em Goiânia, um casal preso em Brasília. Entre essas oito vítimas, tem três servidores públicos e um policial militar do Distrito Federal. O prejuízo para essas vítimas ultrapassa 120 mil reais. O delegado Guilherme Conde, que está à frente dessas investigações, vai explicar para a gente um pouco mais sobre como é que funcionava esse esquema. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutor Guilherme. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, essa mulher que trabalhava aqui em Goiânia, trabalhava inclusive no centro de saúde, era terceirizada, ela era responsável por cooptar essas vítimas e alegava, falou, Ares, ah, eu tenho uma amiga muito rica, filha de juiz, só que ela está se desfazendo dos bens dela que foram de herança. E é justamente isso que ela atraia essas vítimas, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, exatamente. Esse grupo era um grupo muito estruturado, dois residiam em Brasília, essa pessoa residia aqui em Goiânia, e ela se aproveitava desse contato com os servidores públicos nas unidades de saúde aqui de Goiânia, para fazer essa propaganda, digamos assim, de que esses bens poderiam ser adquiridos com preço muito abaixo do valor de mercado. Então, ela servia apenas para cooptar as vítimas, passando os contatos diretos dos estelionatários em Brasília, que a partir de então passavam a conversar diretamente com as vítimas. Esses estelionatários, eles encaminhavam fotografias para as vítimas, e as vítimas escolhiam os bens a ser adquiridos por meras fotografias, né? Elas não presenciavam os objetos. Então, eles faziam os depósitos nas contas bancárias indicadas pelos estelionatários, e passavam a guardar a entrega dos bens, e essa entrega nunca ocorria. Agora, eles alegavam, inclusive, que a Covid-19 atrapalhou o andamento desses falsos processos. Exatamente. Eles utilizavam esse subterfúgio para informar as vítimas que a amorosidade se dava em virtude do Covid-19, que estaria atrapalhando a finalização dos processos de herança. Agora, como é que funcionava também para ela cooptar? Trabalhava um pouco na base da confiança, né? Porque, inclusive, Aloares, um pouco antes da gente entrar, um zelador ligou aqui falando que também tinha sido vítima dessas pessoas. Ou seja, ela trabalhava na confiança, fazia amizade com essas pessoas, e falava, não, tem uma amiga que é muito rica, inclusive ela quer te ajudar, vendendo esse carro baratinho. Era mais ou menos assim. Exatamente, perfeito. Ela se aproveitava, normalmente, de servidores muito próximos dela, da unidade de saúde, e também estamos agora averiguando que também no próprio local de trabalho, que ela também trabalhava num condomínio. Então, um zelador acaba de fazer contato também, informando que havia sido também vítima do grupo. Agora, eles vão responder por quais crimes foram presos? Eles estão presos, o casal em Brasília, essa senhora aqui em Goiânia, e até agora vão responder por estelionatos continuados. Já temos oito vítimas identificadas, e também por associação criminosa. Aloares, o delegado estava me explicando mais cedo que essa prática de comprar carros, imóveis atrelados à herança é uma prática comum, mas não é recomendável em nenhuma situação. A delegada, inclusive, pode passar a dica para os nossos telespectadores de nunca comprar bens atrelados à herança, a não ser que já tenha sido transferido para o nome do herdeiro. É, exatamente. Eu acho que o recado que eu dou para todos os telespectadores é que apenas adquiram bens que estejam em nome do vendedor, porque senão pode acontecer o que aconteceu aqui com essas vítimas que nós estamos aqui apurando. Oi, Aloares. É uma história assim, mais uma vez eu peço desculpa para as pessoas que estão na condição de vítima, mas o olho grande das pessoas não faz as pessoas serem vítimas fáceis. Porque, por exemplo, se você tem um carro que custa R$ 50 mil e me oferece por R$ 5 mil, ou seja, eu acabei ficando com o olho grande em comprar um negócio desse. Por mais que eu tenha todo respeito às vítimas, que já estão em uma condição fragilizada, o olho grande da vítima faz com que a ação do bandido seja mais fácil. O Aloares está falando assim, inclusive pedindo respeito às vítimas, que essa espécie de olho grande, de ter a sensação de levar muita vantagem num carro que custa R$ 70 mil e pagar R$ 5 mil, acaba atraindo essas pessoas para golpes como esse, né? Infelizmente, a sensação de que está fazendo um ótimo negócio acaba cegando as vítimas, né? E aí isso acaba trazendo imensos prejuízos como esses que nós estamos apurando aqui nesse momento. É bom a gente ressaltar que nem esses imóveis e carros atrelados à herança são vendidos a esse valor assim, né? Então, quase um valor significante, né? Um carro que vale R$ 80 mil ser vendido por apenas R$ 5 mil. Exatamente, né? Isso é aquele velho ditado, né? Quando é bom demais, o Santos desconfia, né? A esmola é demais, né? Exatamente.